Graça e Pai, seja muito bem-vinda a mais um Boletim da Fé. Hoje você vai descobrir o quão abençoado você é e o quanto você pode ser abençoador de outros. Fica conectado, mais um Boletim da Fé. Graça e Pai, seja muito bem-vindo. Estamos aqui não para mais um Boletim da Fé, mas para o Boletim da Fé que Deus te chamou para ouvir. Não foi por acaso que você chegou nessa telinha, que você está nesse celular, nesse computador, não importa. Mas eu sei que Deus nos conectou hoje porque existe um propósito celestial para nós vivermos juntos. Uma só palavra da parte de Deus pode mudar toda a história da tua vida. Então eu vou falar tantos versículos aqui. Então apenas um que Deus possa tocar o teu coração, que você possa se abrir a palavra. Deus não despreza um coração quebrantado. E Ele hoje mesmo quer tocar a sua vida e trazer revelação, entendimento e uma vida cada vez mais abundante nele. Amém? Glória a Deus. Então gente, hoje vamos falar um pouco de quão abençoado nós somos em Cristo. De como nós podemos ser também uma bênção para outros. Sabe, eu creio que na mensagem da prosperidade, na mensagem da bênção do Senhor. Mas sabe, isso tudo existe para um propósito. Você precisa ter revelação o quanto você é abençoado para que você possa dispensar essa bênção para outros. Uma vez eu ouvi uma ministração falando o quanto Deus tem uma dispensa. Já pensou a dispensa da casa de uma pessoa pobre? Normalmente é uma dispensa mirrada, uma dispensa sem tantos recursos. Mas se você for na casa de uma pessoa milionária, bastante rica, abastada, você vai ver que é uma dispensa altamente farta, com um estoque repleto de coisas. E eu fiquei pensando, já pensou a dispensa de Deus? Pois é, e a Bíblia nos chama de dispenseiros de Deus. Ou seja, existe uma dispensa, existe um recurso celestial disponível para nós. E nós somos aqueles que vamos acessar essa dispensa para poder abençoar outros. Aleluia! Veja como é poderosa essa revelação. Então já coloca aí no chat. Hashtag sou dispenseiro. Amém? Eu sou dispenseiro. Ou seja, você é aquele que vai dispensar bênçãos. Vai dispensar cura. Dispensar libertação. Dispensar salvação. Aleluia! Então fica conectado para que isso possa te alargar, te esticar. Para que você apenas não enxergue. Para que eu e você não enxerguemos apenas a gente como o receptor da bênção. Mas que nós possamos ser canais de bênçãos. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é aquilo que vamos liberar de graça. Aquilo que o Senhor te deu de graça, Ele quer que você libere de graça. Amém? Lá em Efésios 1, 3, tem um versículo base para a nossa ministração de hoje. Diz o seguinte. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com alguma sorte. Não, com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Amém? Então existe toda sorte de bênção. Então qual tipo de bênção que você precisa? Vamos começar em nós. Amém? Porque você não pode liberar aquilo que você não recebeu. Então toda sorte de bênção está disponível para nós. Bênção material, bênção de cura, bênção de relacionamentos. Não importa. Isso já está disponível. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com isso. Ou seja, você está abençoado e isso nunca pode ser mudado. Aleluia. Amém? Fala assim. Eu sou abençoado. Fala aí na sua casa. E isso nunca vai mudar. Amém? Eu vou repetir. Fala assim, eu sou abençoado e isso nunca vai mudar. Aleluia. Sabe? A bênção do Senhor é eterna. Ela foi estabelecida em Cristo, no ungido e na sua unção. Nós fomos selados com essa unção, selados com esse Espírito. Ou seja, nós estamos selados com essa bênção. E o que é essa bênção? A bênção é a capacidade de prosperar, de avançar, de fazer com que tudo dê certo em nossas vidas. É um poder de Deus. Muitas vezes a gente recebe algo, recebe um carro, um novo emprego. E muitas vezes nós atribuímos e falamos assim, olha a bênção do Senhor, esse novo carro. Olha a bênção do Senhor, esse novo emprego. Não, isso não é a bênção. A bênção não são os resultados. A bênção é o poder que existe em você que gerou o resultado. Você entende? Então, o carro, o novo emprego, um relacionamento de sucesso, isso é um resultado da bênção. Não é a bênção. Você me entende? A bênção está em você estar em Cristo. E você está conectado em Cristo. Toda sorte de bênçãos vão fluir. Amém? Então, qual o segredo? Estar conectado com Cristo. Estar conectado com as coisas celestiais. E isso vai fazer com que toda sorte de bênçãos flua de você e para os outros através de você. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu sou abençoado. Isso nunca vai mudar. Amém? Fica isso marcado no teu coração. Quero que essa palavra, eu creio que o Espírito Santo trouxe isso para liberar para vocês. Isso está tão forte no meu coração. Eu sou abençoado. Isso nunca vai mudar. Mas você não sabe, Rodrigo, o que aconteceu na minha vida. A perca que eu tive. O parente que eu perdi. A situação financeira que houve, que me quebrou. Ei! Você é abençoado. Isso nunca vai mudar. Aleluia! Sabe, esse entendimento vai te fazer forte em qualquer circunstância. Porque a convicção que você é abençoado é maior do que a circunstância externa. E o que vai acontecer? O que é de fora vai ter que se render à realidade de dentro. Amém? Aleluia! Então, vai lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Aqui vai falar um pouco de Abraão. Deus falando com Abraão para o seu chamado, para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele falou assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande bênção e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, Deus está falando que vai abençoar Abraão, mas ele precisava tomar uma posição. Que posição era essa? Sai da tua terra, sai da tua parentela. O que é que Deus está nos chamando aqui? Ei, sai do natural, sai da tua zona de conforto, vem viver uma vida sobrenatural, vem viver o extraordinário de Deus. Vem sair daquilo que é confortável para você, para você se arriscar em algo sobrenatural. Amém? Qual foi o segredo de Pedro quando Jesus chamou ele a andar pelas águas? Ousadia a sair do barco. Então, muitas vezes a gente precisa sair do nosso barco e tomar atitudes de fé correspondentes ao que Deus falou. Se Deus está falando, ei filho, eu vou te abençoar, sai de onde você está e vai para onde ele está te chamando. E sabe? Você vai desfrutar de dias de céu aqui na terra. Amém? E essa é a vida de fé. Quando nós decidimos sair da nossa zona de conforto, sair do nosso barco e fazer o que, Rodrigo? Andar pela fé, as bênçãos vão correr atrás de nós. Esse é um local de bênção, esse é um local de proteção, esse é um local onde o diabo não pode te tocar. Que local? O local onde você anda pela fé e a bênção do Senhor te segue. Aleluia! E esse versículo, o versículo 2 de Gênesis 12, eu peguei na Bíblia amplificado e diz o seguinte, Eu vou te abençoar com aumento abundante de favores. Uau! E farei o teu nome famoso e distinto. E você será uma bênção dispensando o bem a outros. Aleluia! Sabe? A bênção também é favor. Então, se você anda na bênção, onde você chega, você encontra o favor de pessoas. Pessoas vão te favorecer. Pessoas vão te ajudar. O teu nome vai crescer. Por quê? Quando o teu nome é levantado, existe alguém por trás. Existe alguém que vai ser levantado com você. Amém? Porque as pessoas vão olhar para você. Como é que pode essas coisas acontecendo na sua vida, esse favor, essa bênção? É por quê? É porque o maior habita dentro de você. E as pessoas vão dizer, só podia ter sido Deus na tua vida. Aleluia! Então, precisamos desfrutar desse aumento abundante de favores. E eu achei interessante o que ele falou no final. E você será uma bênção dispensando o bem a outros. E agora que entra o foco principal de nossa mensagem de hoje. Sabe? Não basta apenas entender que somos abençoados. Precisamos entender que somos abençoados para abençoar. Somos abençoados para favorecer outros. A Bíblia diz, eu te abençoarei com aumento abundante de favores. Aí você, amém! Mas para quê? Para você favorecer outros. Amém? Então, o favor vai vir sobre sua vida de forma aumentada para você favorecer outro. Fala assim, fala assim aí no chat. Eu sou um favorecedor. Eu sou um liberador de favores. Fala aí no chat. Fala isso com a tua boca. Isso é palavras liberadas. Poder sendo liberados. Aleluia! Então, ele fala, você será uma benção dispensando o bem a outros. E aí, as pessoas vão começar a enxergar você com a benção. Sabe? Uma pessoa que é abençoada, mas que não libera para outros, fica apenas como um ostentador. Ou seja, aquele cara tem tantas posses, aquele cara tem tantas coisas, mas ele não faz nada por ninguém. Sabe? As pessoas não vão ver Deus nessa pessoa. Isso não é a benção do Senhor. A benção do Senhor é aquele que tem coisas, que tem favor de Deus na vida dele, tem a graça de Deus, mas que ao mesmo tempo é o cara que mais libera coisas. É o cara que mais faz favor a outros. Esse é o verdadeiro dispenseiro do Senhor. Aquele que está acessando a dispensa de Deus e liberando a outros. Dispensando o bem a outros. Essa vai ser a marca de nossas vidas. Somos aqueles que vão dispensar bem a vida de outras pessoas. Amém? Uma vez eu vi o John Kennedy, um ex-presidente dos Estados Unidos, colocando uma frase que trouxe um poder tão grande quando você aplica ao contexto de igreja. E ele falou o seguinte, não pergunte ao seu país, ele falando dos Estados Unidos, o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu achei isso tão poderoso que muitas vezes a gente pergunta no sentido de igreja. Não pergunte à sua igreja o que a igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer à sua igreja. Amém? Não somos crentes sanguessugas. Amém? Dá, 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 dá. Somos crentes liberadores. Não é para você ficar perguntando, rapaz, o que a igreja pode fazer por mim? Não. Pergunte o que eu posso fazer pela minha igreja. Amém? Nós não vivemos mais no egocentrismo. Vivemos no cristianismo. Cristo é o centro. Ele é tudo em todos. Então o foco não é o que nós vamos receber dos outros. É o que nós vamos liberar para os outros. Isso é o que Jesus fazia com primor e que nós podemos aprender com ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz o seguinte. Então, eu declaro uma vida de transbordar na sua família, na sua casa, no seu ministério. Como assim? Uma vida de transbordar. Ou seja, você vai mais dar do que receber. Por quê? Você está com a medida cheia. Pense assim, um copo cheio. Você vai estar sempre cheio. Então tudo que Deus liberar na tua vida vai ser transbordo. Vai ser para liberar para outros. Aleluia. Amém? Então é isso que eu quero ser. É isso que eu quero que você seja. Um transbordar das bênçãos de Deus. Rapaz, estou recebendo aumento. É para aumentar alguém. Eu estou recebendo cura. É para curar alguém. Eu estou recebendo libertação. É para libertar alguém. Aleluia. Uma casa nova. Rapaz, é porque talvez você vai dar uma casa nova para alguém também. Amém? Aleluia. Não se veja só recebendo casas, carros. Mas liberando isso. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu anotei aqui umas definições de bênção. Bênção. Eu até falei no começo, mas eu trouxe bem especificado. Falando assim, bênção é a capacidade para prosperar, tornar feliz e conferir bênção. Então, você foi ungido e separado por Deus para tornar outras pessoas felizes. Amém? Eu gosto de pensar, uma vez eu vi um pastor que falava muito sobre casamento. Ele falando, qual o segredo de um casamento feliz? E é claro que isso a gente pode aplicar a vários setores de nossa vida. O segredo de você ter um casamento feliz é você desejar, o foco principal, fazer o seu cônjuge feliz. Amém? Quando o seu foco é fazer o seu cônjuge feliz, seu casamento vai ser bom. Porque muitas vezes as pessoas vão para o casamento esperando ser servido. Esperando que a esposa ou o marido o trate bem, que seja maravilhoso, que faça tudo que você gosta. Ei, esse não é o foco. Você é cristão, você vive uma vida diferente. O foco do seu casamento ou de qualquer coisa que você possa viver não é você ter benefício próprio, mas você tornar o outro feliz. E uau, já pensou se todos os casais, marido e mulher, pensassem assim, iam ter somente casamentos prósperos e abençoados. Mas eu creio que esse é o caminho que nós temos em Cristo e que Deus cada vez mais vai nos aperfeiçoar nessa proposta. Amém? Então, tem o foco de tornar os outros felizes. Muitas vezes a gente, não sei se você já acordou assim, eu acordo assim às vezes, eu sou humano, amém? Claro que temos uma natureza sobrenatural, mas a nossa carne está aqui, precisamos mortificá-la todos os dias. E às vezes a gente acorda com tristeza, acorda desanimado, a gente acorda com aquele chamado lundu, né? Até a paixola de igreja gosta de falar. E sabe, mas é muitas vezes porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, a gente pensando, rapaz, hoje podia ter sido melhor, podia ter um emprego melhor, podia ter uma situação melhor. A gente fica pensando em coisas sobre nós. Mas se a gente acordasse, rapaz, quem eu vou abençoar hoje? Em quem eu vou semear hoje? Rapaz, os nossos dias já seriam diferentes. Você acordar, dar uma dançadinha, começar a rir e pensar, quem vai ser o alvo da bênção do Senhor na minha vida? Sabe? Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Você se enxerga como um abençoador. E você pode perceber que Abraão, ele falou o seguinte para ele, Deus falou algo para ele, falou, ser tu uma bênção. Amém? Então, esse é o desejo de Deus, que nós sejamos a bênção, a bênção manifesta do Senhor aqui na terra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você pode abrir lá em números 23, 8. A gente já está terminando. Aleluia! Aqui fala como Deus não pode te amaldiçoar. Na verdade, ele liberou bênção, ele determinou bênção na tua vida. Diz assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Lá no versículo 20, diz o seguinte, recebi uma ordem para abençoar. Ele o abençoou e isso não pode mudar. Aleluia! Então, Deus recebeu uma ordem para te abençoar e isso não pode mudar. Aleluia! Sabe? Existe uma ordem do Senhor para nos abençoar. E sabe por onde você passar, você vai determinar essa ordem na vida de pessoas. Pessoas que estavam determinadas ao fracasso, à ruína, à derrota, à morte, à destruição. Você vai determinar a bênção na vida deles e eles serão restaurados. Aleluia! Que coisa poderosa! Lá no versículo 23, fala o seguinte, de números 23. Pois contra Jacó, contra você, contra mim, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer, de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Aleluia! Amém? E sabe? E é isso que Deus quer trazer em nossas vidas. Cada pessoa que encontrar conosco vai poder falar, uau! Que coisas Deus tem feito a vocês. Aleluia! E é isso que cada vez mais Ele quer crescer em nosso meio. Uma cultura de ser abençoador. E isso vai fazer toda a diferença em tua vida. A gente focar a nossa vida em sermos uma bênção. Sê tu uma bênção. Amém? Aleluia! A Bíblia diz que as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Que o justo é coroado com bênçãos. Amém? Então, todos os dias de nossas vidas nós temos a oportunidade de sermos um abençoador. Um dispenseiro de bênçãos. Amém? Então, espero que essa palavra tenha te abençoado. Amém? E eu creio que você, cada vez mais, vai ser esse dispenseiro. Vai trazer recursos do céu para a vida de pessoas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Muito bom estar com vocês, gente. Fiquem na paz. E até o próximo Boletim da Fé. Shalom! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho